Olá, meu nome é Tainan Castro, eu tenho 30 anos, eu sou formado em design, eu sou carioca, eu trabalho com desenho, na verdade eu desenho desde que eu sou bem pequeno, quando eu tinha uns 20, 19 para 20 anos, eu me machuquei brincando de slackline na praia, e eu pisei em falsa, eu caí para trás, eu bati o pescoço na areia, e ali eu perdi todo o meu movimento do pescoço para baixo, mas de início, assim, os médicos falaram, olha, a gente não sabe muito bem o que vai ser daqui para frente, mas é bem provável que você não mexa mais nada, e ali eu comecei a, aos pouquinhos, descobrir um estilo, de certa forma, descobrir coisas que eu conseguia fazer dentro daqueles limites, e eu acho que foi um pouco por aí, assim, tentar entender esses vazios que abraçam a gente, que ao mesmo tempo preenchem a gente a gente, de alguma forma, dão sustentação.